Nós encontramos o país com 170 bilhões e 500 milhões de déficit e agora, sem embargo, de termos apenas 48 dias de governo, eu conto os dias de governo, viu, Robson? Mas nós, 48 dias, a área econômica do governo conseguiu estabelecer uma meta para o ano próximo, evidentemente, do déficit, evidentemente, não é possível zerá-lo, mas diminuiu sensivelmente. Nós diminuímos para 139 bilhões de reais o déficit do Poder Central.